Oi amores, tô começando esse vídeo diferente, não tô sentadinha gente, eu fui tentar gravar vídeo no quarto, fui tentar gravar vídeo aqui na sala, mas o som tá muito alto. Eu resolvi gravar aqui na cozinha, que é meio termo né, vamos ver se abafa um pouco o som. O vídeo de hoje é uma receitinha, muito top pro Natal e pro Ano Novo. Receita rápida e fácil pra vocês fazerem aí na casa de vocês, tá bom? Antes de começar essa receitinha maravilhosa, já vou pedindo aí pra vocês deixarem o like de vocês. Se inscrever no canal se não for inscrito e seguir lá no Insta, vai tá aparecendo em algum lugarzinho da tela pra vocês. E é isso, eu não vou enrolar muito não, bora começar essa receitinha que juro vai dar água na boca de vocês. Bom meus amores, e os ingredientes que vai precisar pra essa sobremesa são 4 cremes de leite. Na verdade são 2, é porque eu vou fazer 2 travessas. Aqui ó, eu já separei o panetone fatiadinho, tentei fatiar né, mas ele meio que esfarela um pouco. Vocês usem o chocolate do gosto de vocês, tá? Eu usei esse daí, que é muito bom. Muito bom mesmo. Aí eu fiz lasquinhas também pra chegar por cima no final. Esse daí é leite com toddy pra molhar o panetone. E bora fazer essa receita agora. Bom, coloquei banho-maria pra derreter os chocolates. Coloquei 4 tabletes. Ó, 4 gomos né, digamos assim, pra derreter. Bom meus amores, e esse daí é o topo que eu trouxe do meu trabalho, tá vendo? Ele de Natal, acho que é a coisa mais linda do mundo. Aí eu peguei 2 de Natal, 2 de Ano Novo. Tá vendo? Os 2 Natais, porque são 2 sobremesas de Natal e 2 de Ano Novo. Olha que coisa mais linda. Esse de Ano Novo, essas tacinhas eu amei. Olha o detalhe. E aqui ó, como eu falei pra vocês, eu tentei fatiar o panetone, tá vendo? Porém, gente, tinha hora que ele saia em tiras, sabe? Ele vai desfazendo quando você vai cortando. Mas enfim, ó, vai dar super certo. Ó, tá vendo? Esse daí saiu em tiras. Mas sem problema não. Bora lá ver como tá o chocolate derretendo. Ó, começou a derreter aí. Começou agora, tá vendo? Vai demorar um pouco ainda, tá vendo? Ó, agora, gente, ele meio que derreteu 98%. Aí eu já vou aí colocando o creme de leite e misturando. Tudo, ó, pra fazer o nosso ganache. Bom, fiz aí o ganache, agora vamos para a montagem. Na camada de baixo eu coloco o chocolate, tá vendo? Faço uma camada de chocolate, não precisa ficar certinho 100%. Espalhar, sabe, na forma inteira, não tem necessidade. Ó, vou espalhando. E agora eu venho com a camada de panetone. Vou preencher todo esse fundo. É tipo uma lasanha, gente. É como montar uma lasanha. Ó, vou preenchendo tudo. Ó. Eu sou perfeccionista, então eu fico tentando colocar certinho todos os buraquinhos pra não faltar. Hum, já tá me dando água na boca, galera. Aí agora eu venho aí com leite com toddy e pego uma colher, tá? Pra poder ir molhando esse panetone. Porque senão ele fica, né, meio durinho. E eu gosto bem molhadinho, tá vendo? Molho todo o panetone. E eu molho com leite com toddy, gente. Ó, vou molhando todo ele. Como eu sou perfeccionista também, eu molho em todas as partes, gente. Vou molhando tudo. Gente, se tiver algum barulho de fundo, ignorem, tá bom? Hoje é dia 25, eu tô editando pra postar ainda hoje esse vídeo, então vai ter barulho. Bom, coloquei outra camada aí de chocolate. Fiz o processo todo, ó. E agora, eu esqueci de falar, gente. Eu comprei essas gotinhas, tá vendo aí do lado da travessa? Tem umas gotinhas de chocolate. Eu coloquei também. Depois de colocar o chocolate aí, eu coloquei as gotas. E aí, eu fui fechando tudo de novo com panetone. Então, você vai fazendo camadas. É o chocolate, o panetone, molho com leite com toddy, coloco gotas, panetone de novo. E aí, repete o processo tudo de novo. Ó, até o tamanho da sua travessa, você que decide. Ó, tampei aí. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.